Foi a realização de um sonho, desde 2006 eu frequento o clube, sempre sonhei em tocar aqui. Estou muito feliz com tudo, pista foda, tenho bastante liberdade para tocar o que eu quero, então esse local aqui é foda. O que eu deixo aqui é assim, nunca desiste do sonho de vocês, porque se você buscar, o dia vai alcançar.